Fala meus queridos investidores, Paulo aqui mais um vídeo top, muito especial e informativo para todos vocês. Pessoal, neste vídeo eu vim trazer uma grande novidade para você que tem Baby Doge na carteira, para você que está pensando em comprar ou para você que já é holder aqui nesse ativo. Cara, essas duas notícias vão fazer você realmente ficar empolgado. E olha só, eu também tenho Baby Doge em carteira e essa é uma criptomoeda pessoal que a longo prazo muita gente ainda olha aqui esse projeto como um projeto meme, mas esqueça, isso aqui deixou de ser meme coin há muito tempo. Eu estou em um site aqui onde ele rastreia as queimas da Baby Doge, também rastreia as baleias, as movimentações. Aqui nós temos os preços, olha só, o site é o CryptoAie e aqui embaixo a gente tem também as estatísticas de queima de tokens da Baby Doge, que nesse momento isso aqui fica atualizando automaticamente em tempo real instantâneo e nesse momento está a 47,45%. Lembrando que quando a Baby Doge pessoal alcançar ali os 51% do valor total ali do supply queimado, cara, a partir daí a velocidade ela vai aumentar e muito nas queimas, tá? Eu já expliquei isso em outro vídeo, porque até então, enquanto a quantidade das criptomoedas Baby Doge queimadas forem menor do que o grande supply, do que a maioria do supply, a queima ela continua de forma lenta, tá? Mas a partir do momento que aqui estiver em 51%, cara, as coisas tendem a se acelerar, tá? A Baby Doge aqui nesse site ela está posicionada na 14ª posição, tá? Como o ranking ali de criptomoedas que mais queima, olha só, a queima total já foi de 47%, como eu já falei. Na última hora foram queimados 142 bilhões de tokens, tá? As queimas do último dia 11 trilhões, isso já dá 13 mil dólares. E olha só, nos últimos 3 meses quase alcançou aqui o valor de 1 milhão de dólares em tokens queimados, tá? Lembrando que a Baby Doge, pessoal, ela também faz queimas sazionais, queimas em aniversário, como tivemos aí a última, com quase 50 quadrilhões. Temos também a queima agora de Natal, tá? Pra quem ainda não se lembra, cara, agora em Natal vai ter mais uma queima que provavelmente será no valor de 25 quadrilhões. Aqui mais abaixo nós podemos ver a tabela, o gráfico, na verdade, né? Da quantidade de tokens que foram queimados da Baby Doge e vem aumentando, tá? Nos últimos 30 dias tivemos um aumento aqui expressivo, realmente uma quantidade bem significativa. E nos últimos 3 meses, vamos dar uma olhada aqui, a tendência, pessoal, é que quanto mais, quanto maior o tempo, maior a quantidade de tokens que vão ser queimados, tá? Principalmente quando essa quantidade aqui, ó, chegar em 51%. Guardem bem essa numeração, tá? Quando o total de tokens que forem queimados da Baby Doge alcançar a porcentagem de 51%, as coisas vão ficar melhor pra nós, holders, tá? Olha só, cenário dos últimos 3 meses. E agora eu trago pra vocês a primeira notícia das duas que eu vim trazer aqui, tá? Realmente uma notícia que tende a mexer significativamente no preço da Baby Doge, que é mais um projeto pra ter queimas e queimas constantes e isso vai aumentar ali o número, tá? Esse número aqui, ó, que tá em 47%, com todos esses projetos, com a Baby Doge Swap, com os NFTs que já estão por vir, vai alcançar aqui os 51%, pessoal, em menos tempo, tá? Olha só, a Baby Doge Coin está prestes a lançar um portal de gravação. A equipe, pessoal, vai lançar um gateway, tá? Está pensando em desenvolver um gateway de queima de criptomoedas com o tema canino e tal, apesar das últimas queimas terem sido bem significativas, tá? A ideia foi anunciada pela Baby Doge em um tweet hoje, a equipe postou, tá? E muitos indivíduos, muitos investidores gostaram dessa iniciativa e isso pode recompensar, tá? Realmente fazer com que em menos tempo se queime mais tokens, fazendo com que nossas criptomoedas que já estão nas nossas carteiras, elas sim se valorizem, tá? Olha só, a equipe postou um pedido no Twitter para ideias da comunidade sobre formas criativas de recompensar os indivíduos que participam do programa de queimadura, tá? As queimas. Os detentores da Baby Doge, eles reagiram, tá? A sugestão provocou uma resposta da comunidade com muitos indivíduos endossando a ideia, tá? Apresentada pela equipe. Sobre como a equipe pode acelerar a queima, algumas pessoas, no entanto, têm opiniões diferentes, tá? Eu acredito que isso aqui seja um ótimo projeto para acelerar ali, tá? A quantidade de criptomoedas queimadas e fazer realmente o projeto ele se valorizar, tornar mais escasso ao decorrer do tempo, tá? Que isso é a lógica de todo projeto, de todo ativo deflacionário. Já outro rapaz aqui, ó, Mohamed Hamad, no usuário do Twitter, acredita que o melhor custo de ação é aumentar a popularidade da Baby Doge lançando uma loja, tá? De token, tá? Com o nome do token. A iniciativa de queima de moedas da Baby Doge, é importante notar que a equipe da Baby Doge fez uma contribuição significativa, né? De 54 trilhões no aniversário ali em julho, estabelecendo um recorde para a maior queima de tokens no setor de criptomoedas. Lembrando que agora no Natal pode acontecer a queima dessa metade aqui, tá? No total de 25 4 trilhões de tokens. Além disso, a Baby Doge, ela queima 1 4 trilhão de tokens praticamente todos os meses, tá? E isso tende a aumentar ao passar do tempo, tá? Lembrando também que a Baby Doge Swap é outro projeto, é outro ativo que pode fazer a Baby Doge ali aumentar de valor, porque isso aqui vai ocasionar a queima de vários e vários tokens. Aqui na página do Twitter, Burn Baby Doge, que é uma página voltada exatamente e só, especificamente, para as queimas de Baby Doge, aqui vocês podem acompanhar que a todo momento, ó, às vezes de minutos em minutos, é queimada aqui uma quantidade, tá? São poucos dólares, mas olhando isso aqui, hora por hora, minuto por minuto, dia por dia, vocês podem perceber que a queima vem acontecendo constantemente e com o passar do tempo, os dias estão voando, obviamente as coisas tendem a ficar melhor para quem rodar essa criptomoeda, tá? Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, cabe a você mesmo fazer seu próprio estudo, sua análise e ver se é interessante para você investir em Baby Doge ou não. 800 dólares, 1.000 dólares, 1.338 dólares, 700 dólares, então a todo instante é queimado várias e várias criptomoedas da Baby Doge, tá, pessoal? Para quem pensa, cara, que só comprou ativo e que nada está acontecendo, a equipe vem trabalhando e muito, além disso, tem essas queimas também de forma passiva, né? Hoje a Baby Doge fez uma leve correção, tá? O mercado por um todo fez uma grande correção, lembrando que o Bitcoin aí deu uma queda bem forte essa semana e arrastou consigo a Baby Doge. Pessoal, lembrem que às vezes a Baby Doge, mesmo com o Bitcoin em queda, ela se mantém estável ou até sobe, tá? Mas no cenário dessa última semana aí, ela também caiu e agora veio a se recuperar, tá? Olha só, no último mês, temos esse cenário aqui, onde ela está praticamente corrigindo aqui na região de Fibonacci. Para quem entende um pouco de análise técnica, vai perceber que aqui está na região de 38, quase se aproximando com a região de 50% da Fibonacci. E eu queria a sua humilde opinião aqui nos comentários. Você acredita, seriamente, que a Baby Doge, ela pode alcançar ali a queima de 3 zeros? Porque isso é um impasse de muitos investidores, tá? Alguns acreditam que vai ser 2, outros acreditam que só vai queimar alguns zeros quando for listado na Binance. Eu acredito que com essas queimas, ao decorrer do tempo, para quem investir aqui nesse projeto, vai conseguir ter uma boa e uma ótima valorização, tá? Para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever. Cara, eu estou com a meta de alcançar os primeiros 20 mil inscritos. Eu estou aqui com 13 mil e conto humildemente com sua inscrição para chegar nessa meta, tá? Aqui eu trago vídeos sobre Forex, sobre Day Trade. Aqui você vai ver estratégias de investimentos, fundos imobiliários e, claro, além de muitos vídeos de criptomoedas, tá? Então, se esse tipo de assunto te interessa, não perde tempo, não. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo top como esse, tá? Para você que ainda não acompanha meu trabalho aqui também no Instagram, eu passo aqui todos os dias minhas operações, dicas de investimentos. É um Instagram que vai te agregar e muito no mercado financeiro e também na vida, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui quem fala com vocês é PauloTraderInvestidor e eu te espero novamente no meu próximo vídeo. Até lá, pessoal. Fui!